É gerar não dependência. Significa dizer, pelo menos é o que a gente quer, é o que eu professo, que o gestor interino, ele traz o know-how, traz o conhecimento, ele implanta uma situação, só que a situação continua. Ou uma nova organização, ou um novo centro de distribuição, um sistema de gestão de recursos humanos, qualquer que seja, a empresa tem que incorporar esse conhecimento em alguém lá dentro, na organização própria. Essa passagem de bastão também é fundamental. Se não, a empresa fez uma intervenção momentânea, resolveu aquele problema dela naquele momento, mas vai sofrer nos próximos meses, porque não consegue gerenciar o produto final. Então, tem essa característica também. Cartiano, como é que está a participação aí dos nossos? Olha, tem mais perguntas, Gilberto. Tem alguns comentários, eu queria fazer dois comentários e depois uma outra pergunta. O Valdir Timote, aqui, depois que o Edson respondeu a pergunta sobre as vagas para deficientes, a integração deles no mercado e tudo mais, ele disse, existem pessoas bem qualificadas que adquiriram uma deficiência e precisam ser pensadas dentro da gestão interina também. Essas pessoas devem ter oportunidades iguais. E assim como eu disse no próprio chat, Valdir, a gente concorda plenamente com isso, assine embaixo o seu comentário. Tem um usuário que, com o Nick Toulson, que eu acredito que esteja falando do Maranhão, lá de Timbiras, que mandou uma mensagem para a gente, que é a seguinte, adoro esse programa, muitos timbirenses estão ligados em vocês. Mande um abraço para todos. Um abraço para todos os timbirenses, o pessoal do Maranhão. E o Tiago, através do Linha Direta, mandou uma pergunta interessante aqui, Edson. Ele diz o seguinte, as situações de dificuldades financeiras são normais no ciclo de vida das empresas ou elas podem ser evitadas? Existem empresas que morrem sem sequer saber o que aconteceu? Bom, essa é a história não só das empresas, mas das pessoas em geral. Essa é a vida, né? Existem sim empresas que não conseguem projetar ou ter um conceito de gestão e que consiga projetar as suas dificuldades ou desafios de longo prazo. Mas, novamente, cada empresa tem a sua dinâmica. Grandes empresas já passaram por isso, não são as pequenas. Então, não é privilégio de pequenas e médias ou brasileiras que nascem e morrem. As grandes também sofrem, tem vários exemplos que já não existem mais hoje. Das 500, empresas mais valorosas, 15 anos atrás, metade já não existe mais no ranking. Como empresa, com o nome que está. Com absorvida, vendida, comprada e extinguida. Então, existe. É um processo assim, para a sobrevivência da empresa competitivamente, o fundamental é ter realmente um conceito de gestão antenado com o mercado, com as suas capacitações internas. Essa conexão entre as suas duas coisas é fundamental. Não tem receita pronta. Agora, as pessoas não podem imaginar que o sucesso do hoje é garantia de amanhã. Com certeza não é. Empresas que também já morreram só no deitaram, existem hoje também. Está aí no mercado. É uma questão só de decidir fazer o boletim lá direitinho. Tem mais uma pergunta que surgiu aqui, do pessoal dos arquitetos associados de São Paulo, que já enviaram outra pergunta aqui durante o programa. Está dizendo o seguinte, Edson. A figura do gestor interino seria a solução para o cumprimento de metas governamentais? Olha, se você pesquisar na internet, gestão interino, e ficou com algumas outras, Google, Google, Google um pouquinho, você vai encontrar em alguns casos, o gestor interino em entidades públicas ou até em governos. Mas eles entram como interventor, normalmente. Hoje, essa é a figura, eu boto lá o gestor interino, porque quem estava fazendo o que estava fazendo e não estava fazendo certo. Eu diria assim, dentro do sistema público, eu vejo com muita dificuldade imaginar que haja espaço até na necessação pública para a colocação de gestores interinos. A figura que pode se imaginar é uma marginal parte, vários projetos. Muito bom. De repente, você precisa de um gestor para uma determinada obra, porque as empresas contratadas, simplesmente são 20 empresas contratadas fazendo a mesma coisa, quem toma conta é das 20 para aquela mesma obra. Poderia ser uma solução. Mas eu realmente vejo muitas restrições e dificuldades nesse ambiente. É uma questão, eu não sei nem se juridicamente, se a legislação pública permite esse tipo de contratação. Eu diria que seria uma excelente solução para ter custos temporários com profissionalismo. Isso seria, na minha visão, excelente. Mas realmente, eu sou um pouco descrente. Muito bem. Para terminar o nosso programa, que nós estamos chegando no nosso horário, vou fazer uma última pergunta para o Edson aqui. Como é que o mercado de RH brasileiro está vendo a gestão interina? Já é um conceito conhecido? É um conceito disseminado? Não é disseminado ainda? As pessoas desconfiam? Qual o grau de conhecimento e confiança do mercado de RH brasileiro na gestão interina? Eu diria o seguinte, como ex-RH, inclusive. É a minha culpa, né? Também, fazendo uma autocrítica. Eu diria que o tema ali é muito, muito pouco conhecido no sentido profundo e de ser uma alternativa. Alguém já ouviu falar um dia, teve a oportunidade de ter contato com o assunto. Mas isto não é, hoje, um instrumento de gestão dentro do radar ou do arsenal que os RHs podem oferecer para as empresas. Eles conhecem recrutamento, hunting, vamos lá, vamos achar o cara. Fazem desenvolvimento interno, promovem os treininhos, as posições. Sabem fazer um bom trabalho interno de redistribuição de job rotation com os gestores, etc, etc. Para dar soluções para as demandas especiais das empresas. Mas pensam muito em consultoria, trazem muita consultoria, assistem treinamento e tal. Mas se imaginar trazer um profissional de fora, um executivo para atuar adentro internamente, vindo através do RH, isso ainda é bem simples, eu diria. E o trabalho fundamental, o principal, na verdade, é vender essa imagem, o que é esse tema. Alguns anos atrás, dez anos atrás, quando alguém falava em coaching, ninguém sabia nem o que era coaching. Hoje é um tema totalmente disseminado como prática. Eu espero que gestão interina se transforme em mais uma dessas práticas. Muito bem. Edson, agradeço muito a tua presença aqui no Urban View de hoje, primeiro Urban View do ano. Não sei se você quiser deixar teus dados aí, pessoal, caso queira entrar em contato com a empresa, teu site, como é que faz para o pessoal te conhecer melhor, a Expert. Ah, legal. Obrigado, Gilberto. O site da empresa é o www, vou soletrar, E-K-S-P-E-R, Expert, .com.br. Não se escreve como se fala, mas significa a mesma coisa que é ser Expert. Então, fique à vontade para nos visitar e conhecer o povo do conceito. Estou à disposição de vocês. Para qualquer dúvida que vocês queiram sanar, eu lá tenho contato, mando um e-mail, a gente pode trocar ideias. Legal, Edson. Obrigado mais uma vez. Caetano? Bom, eu queria agradecer ao Edson. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no primeiro Urban View do ano. E agradecer também a participação de todos que assistiram. Quem não participou também, obrigado por assistir o programa. Um abraço para o Waldir Timóteo, um abraço para o Donizete Moretti, o Towson, que participou pela Linha Direta, com o pessoal lá do Maranhão, o Tiago de São Paulo, que também participou pela Linha Direta, o pessoal dos arquitetos associados de São Paulo, obrigado pelas perguntas. O site que o Edson passou agora, eu acabei de digitar para vocês aqui no chat, então quem quiser acessar é só clicar e conhecer um pouco mais do trabalho da Expert. E lembrando que essa entrevista que a gente está finalizando agora ao vivo vai estar disponível até essa sexta-feira no site da Urban Systems, que é www.urbansystems.com.br. E aqui no próprio site da OU TV tem um link que se chama On Demand e ali tem todos os programas gravados. Esse programa também vai estar por lá até sexta-feira. Obrigado pela participação de vocês e até quarta que vem. Ok gente, obrigado pela audiência, quarta-feira que vem, 11 horas, 11 e 10, a gente está aqui de volta ao vivo com mais uma entrevista para vocês. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. O primeiro jornal do mundo era talhado na pedra e levava dias para ser escrito. O primeiro de papel circulou na China, demorava dias para desenhar tudo aquilo em Nanquim. Depois veio a prensa móvel de Gutenberg e mais tarde a rotativa. Mas nem assim a imprensa acompanhava a velocidade da notícia. Isso só veio com a era Ed News. Ed News, movido pela notícia. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente. Da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo. Vai funcionar na sua. Aos autossus. Amém. 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 É nóis, pode chegar, confirmar Pra mudar o mundo, aprenda a se reforçar O jovem não é problema, o jovem é solução Pra mudar o mundo, pra mudar o mundo O jovem não é problema, o jovem é solução A solução do Brasil, pra mudar o mundo 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 A solução do Brasil, pra mudar o mundo